A crise da saúde pública no Tocantins tem se agravado ao longo dos últimos meses. A situação é tão delicada que, recentemente, o Ministério Público chegou a pedir a prisão preventiva do atual titular da SESAL, Secretaria do Estado da Saúde, Sr. Luiz Antônio da Silva Ferreira. Os problemas são os mesmos nos principais hospitais do Estado. Falta medicamentos e insumos e muitos profissionais da saúde estão sem receber o pagamento de plantões, o que compromete os atendimentos nas unidades. No Hospital Regional de Araguaína, a maior da região norte do Estado, uma das alas da Unidade de Terapia Intensiva, a UTI 2, está sendo desativada gradativamente. Apenas 3 dos 10 leitos estão ocupados, embora frequentemente haja demanda. O motivo? Os médicos decidiram parar os atendimentos por conta do atraso no pagamento dos plantões. Segundo um dos responsáveis pela UTI, os profissionais estão sem receber desde julho. Com isso, o HRA passou a contar com apenas uma das alas da UTI, que atualmente está lotada. A outra deve ser completamente desativada. O paciente que chega ao hospital e precisa de internação em unidade intensiva não encontrará atendimento e terá de ser transferido. O mesmo irá acontecer caso seja necessário realizar uma cirurgia de emergência. A Secretaria de Saúde do Tocantins informou que o pagamento dos plantões extras referente a agosto será realizado no fim deste mês. A CESAL, porém, não explicou quando irá pagar os outros meses em atraso, nem disse o que vai fazer para evitar que uma das alas da UTI seja desativada.